O que é isso? O Fly tá diamante? Ah, eu joguei duas sozinho ontem. O Tokers vai de sova ou ele tem outro boneco hoje em dia? A verdade é que é sova, jet e homem. Ele tá até esse aí? Ele tá até esse mutado. TOKERS! Tokers, acorda Tokers! Tokers, pica, sova essa porra aí e sova. Ele tá trolando, ele tá trolando. Só que ele vai pegar água, né? Pra isso que ele demora 30 minutos. Tokers! Aí, eu sabia que conheça a espécie. Nossa, velho, que ideia de Tokers. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, cheguei agora, cheguei agora. Calma na boca, meu Deus. Juro, juro! Com o binho roubado é... Sou na Lux, né? Eu aceito os jogos, 3x1. 3x1. Mas o terceiro jogo tá na mão de vocês, hein, mano? 3x1 pra Red. Foi 3x1 pra Red. Ah, não na mão, né? Mas tipo assim, vocês estavam bem. A gente não esperava ganhar, a gente não treinou o parceiro final. Tô em live, tá, Tokers? Não, não, tranquilo. Eu sei, tô brincando. Mano, vocês só não entregaram mais que a Renzga, que entregou o jogo 1 e o jogo 2, assim. Mas até aí tá safe. Ah, mas os caras treinaram, pelo menos, né, velho? É verdade. Entregar treinando parece pro Shand, que parece pro fake do Tixinha. É... Eu tô fundo, eu tô fundo. É isso que eu gosto, Tixinha. Agora é o seguinte, velho. Eu? Tem um fundo na boca aqui. Vamo, vamo de dominar. Tem câmera, tem câmera? Já tem. Dá um dado de choque aqui. O cara morreu. Eu acho que ele tá encostado aqui na direita. Ó. Vamo, 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 vamo. Puta que pariu. Dei 120 no Cypher, velho. 5 de vida. 5 de vida aí, gente. 5 de vida aí, gente. Pega aí. Ok, isso. Embaixo do Ruka. Embaixo do Ruka, deu a cara. Vamo entrar portal, nosso time tá lá. É, vamo, né? Tem nada pra esquerda. Ah, mano, vamo fazer um barulhinho aqui. Ah, vamo correr, volta, volta. Mano, os dois Radiante mó tonto, velho. Morreram, morraram. Ah, os Radiante já morreram. Ela é mó overrated, velho. Tujo. Ah, esquerda. Avançada aí no mercado. Mano, foi um bom piso. Meu amigo. Foi a pior piso da minha vida, velho. Foi a pior piso da história, cara. Cê é louco. E eu vou me matar aqui no Aladdin. Ah, eu tô dormindo no fundo. Mano, o cara do fundo tá givando a orb, velho. Que isso? O Fly entrou. Me matei mesmo. 104. Pra isso, você queria a Spectre, porra? Tô fazendo um teste. Tem um ali na Aladdin, tô cravado na Aladdin. Agora eu vou voar lá, velho. Ela se rilou. Ela se rilou, tá? Traz o bomb, traz o bomb, traz o bomb. Ai, meu Deus. Doa, doa. Mais um bomb. O Pai vai plantar. Com o céu. Vou fazer a hc, eu vou comer ele aqui, velho. Abre o céu, abre o céu, abre o céu. Banheiro, banheiro. Quebrou na parede. E um bomb. Bomb, morreu. Boa. Fui eu que passei o portal morto. Não tá, não tá. Abre, tá nele, não. Boa. Boa, Toph. Só o jogo de ombro. Óbvio, mano. Não tem mira, mas não é... Tá maluco. O Pai só tá voando, viu? Fochou meio. Meu Deus, dois. Tem dois lá. Calma, a gente tá indo. Nossa. Tem uma sequência de aprontadas. É... Zero motivo pra fazer isso que não é pros caras, velho. É mal vida. Pegou o portal, pegou o portal. Eu tô no momento... Tá aí, caralho. Esse cara já deu no momento. Ai, meu Deus. Vai passar portal, vai passar portal. Mano, 5% que ele vai de CT, velho. Se ele vier fundo, eu me foda. Na moral, ó. Por isso que eu perdi pra você, velho. Que calma. Ah, respeita a minha história, velho. Eita. É... Jet fundo de Operator. Não tem ninguém marcando no meio. Eu vou deixar uma corda lá, velho. Nada com o avanço, velho, nas pontas. A gente não tava ninguém marcando. A gente vamo voltar meio e o Fly tá lá sozinho. Caralho. Banheiro, banheiro, banheiro. Caralho, nice. Tô rodando dois comigo aqui. Vai ter um AWP aqui ainda, calma, calma. Vai ter um AWP aqui ainda, calma, calma. Eu... Eu quero ressar matando. Já vai ter pegou, óbvio, cara. Entrou, hein? Nossa, Tchichinha. Fortíssimo. Essa aí aprendeu com a gente. Errou, eu pulo, eu pulo. Que essa foi o caminhão, ela. O Fly tá gravado, o Fly tá gravado. Pra plantar. Ladinha, ladinho de alto. Que essa é o 30 segundos. Caralho, o Comodinho pode ser campeão do mundo, velho. Caralho, muito bom, Tchinha. Muito bom, velho. Acho que precisa fazer mais a narração de campeonatos, mano. É, dá uma skill fodida, velho. Tá, velho. Você fica bom. Ele, ele, ele narra o CBLOL todo dia, ele vê aquele desgosto e ele quer fazer bonito no Valorant, velho. É, mas é isso, mano. Quero trazer esperança pro meu país. Você não aprende, você viu o que não tem que fazer, né? Aí você... Eu vou mudar de jogo, né? Porque no LOL, velho, já desistiu. Ó, eu vou cuidar de dois hoje, hein? Dia triste, hein, mano. Tomaram um pau, né, velho? Dia triste. O... O pai do David morreu enquanto ele tava jogando contra o FPX, velho. Que nem fudendo, sério? Sim. Ele quitou no meio do jogo. Ele quitou. Sim. Ele quitou. Sim. Saiu fora. Caralho. Mais do que justo. Mas o pai dele tava, tipo, no hospital. Ah, ninguém sabe. Tipo, ele não falou na hora. Ele não falou, ah... Ele só falou dentro de sair, tô com problemas. Ele saiu fora. Ah, e postou no Twitter depois. Matei, matei, matei. Ah, banheiro. Caralho, só morro de lado, velho. Banheiro de CZ. Banheiro. Aladdin. Porra, mas... Mexe também. Já o Latvatar. Nossa. Cagou, mano. Tá cagado, tá cagado. É bom não. Ah, não. É que eles chegam onde é que tá, onde é que tá. Ah, é, foi atrás do bómer. Não, não. Mano, eu tô com merda, velho. Errei tudo, mano. Eu tô morrendo, nem tô vendo aonde. Caralho, foi. Mano, recofou tá bom atrás de ver mais. Eu tinha com um lado a 2, velho. Cara, eu não sei o que tá acontecendo esse jogo. Mas os cara não consegue me matar e eu mato todo mundo, velho. Eu tô igualzinho, Victor. Eu tô igualzinho, velho. Eu vou te falar que os caras me veem e conseguem me matar. Mano, eu matei os dois caras de ADS arrastando a mira agora. Com o Koki, vai entrar meia. Isaac meia. Quando o Clear tava roxando... Você não ia esperar clicar? Tamo chegando nos costas deles aqui, véi. 3 e 4, ó. Eu acho que tem Aladdin. Cuidado, cuidado. Caraca, confundiu o Sova com essa. Bombe, bombe, bombe. Ops. Caralho, tem três balas. Como assim? Tu tomou um susto? Não, eu atirei em você, não no Cyclean. Eu achei que você era do outro time. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Ai, penei. Nossa. Tixinha tá fudido. Vem, bora você. Eu só tenho outro. Meu Deus. O Bida atira do amigo que eu vi. Não, atirei em cima. Tem cura, Bida. Boa, Fly. Tem pra caralho. É, pegou minha corda agora de plant, ó. Ai. Nossa, demora muito pra puxar a mira essa porra, véi. Cara, o Bida, tudo que ele faz dá certo, cara. Tudo que eu faço dá certo, véi. É incrível. Esse jogo tava insano. Ninguém B, ninguém B, Fly. Ninguém B, ninguém B. Ninguém B. Não escuro baixo, não escuro baixo. Pode correr, Fly, pode correr. Tô entrando em meio. Smoking em meio. Passou o mercado, passou o mercado muito. Fechei a porta. Passou, passou, passou. Pode ser CT, 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 CT. 3 CT. É, tudo CT, tudo CT. Porta fechada. 3 CT, véi. Tudo CT, tudo CT, gente. Meu Deus. Nossa, ai, tudo pra mim. Meu Deus. Que telinha. Não, vim pra essa porra, que meu homem tá louco. Que telinha. Ninguém B, ninguém B. Pode avançar aqui só. Um miado. Jets tá miado. Bora aí, bora aí, bora aí. Tão aqui, tô aqui na liguinha, tô aqui na liguinha. Calma, calma, calma. Ai, tem dois meninos aqui. Corre, corre. Ai. Fortíssimo. Eu falei, Felina, véi. Tá, 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 tá. Valeu, o Cypher bugado. Tô tudo varando aí. É, eu tô escondido aqui no... Que proveito, gente. O homem foi atrasado, véi. Matei meio. Nossa. Podem ter comido varanda? Ah, tá fechada a porta. Nossa. Pode ser a mesma coisa comigo, se preocupa não. Olha o vida, olha o vida. Vai tomar no cu, velho. Tudo que deu ser a comida no último jogo tá dando errado agora. Apaguei o f... Nossa. Que isso? Mais um. Ai. Ai. Caralho, achei que você tinha ficado bom, mas eu vi que foi em sorte. Idiota. Que idiota, véi. Eu não recuado, tá, Fly. Do fundo do bom. Dessa vez eu tô esperto. Caralho. Spike. Vai lá e te mata dois, eu nunca vi. Tem na boca aqui. É óbvio se entrar, Fly. Tô na câmera. Acho que vai entrar, Jet. Entrou, Jet. Entrou, Jet. Entrou no Mercado. Nice, Tokio. Acharam... Câmera derrubada. Olha... Olha esse que tá pra mim aqui, vida. Oi? Ó. Ah, Tokio, eu morri pra você, cara. Ah, não. Ai, velho. Nossa, olha a merda, velho. Nossa, o Xanny, tu é muito burro. Ah, vai se f... Eu tô f... Spike, B. Spike, B. Spike tá ali. Tô com 10 de vida, velho. Esquina, vai se f... Ah, eu tô falando do bomb, indo do bomb, B. Comigo. Tô com 10 de vida, pegando. Mano, vai se f... Tem um filho da puta de R-narr no meio, velho. É, R-narr no meio último. Ah, man... Eu tô miado, tá boa, velho. Mano, eu tô aberto, tá só vou morrer, velho. Boa vida. Tá suspeitíssimo isso aqui, velho. Eu acho que é A. Pode ter varanda? da parte não né? Tá no pé, tá no pé, tá no pé, tá no pé. Destruiu seu robô, Fly. Ele tá lá ainda? Tá, tá, tá. Não dá cara pro mercado, sova. Pra não quebrar, viu? Na moral, cê morreu. Já o lativado. É mesmo. É aqui, é aqui, hein. Já o lativado. Caralho. Mano, cês tão ligado que eu matei três cara, né? Mas se eu matei, é outro de Felix também. Caralho. Caralho. Eu odeio pra nada, achei que ia ser A. Nossa, por isso que eu vi que eu não peguei a Q, tá ligado? Eu fiquei atirando e não peguei. Eu matei a ult do Fênix e mais dois. Não, 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 eu matei a ult do Fênix, dei 175, tô vendo aqui, pô. Ah, que eu mirei no Fênix, então tu matou ele, eu matei os cara atrás. Sim, porque eu matei ele e a Jet, só que isso contou uma Q. É, fica mercado com o Tokers, tô achando que eles vão rushar aí no Tokers. É rushar, 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 rushar. Quebra o olho, vida, quebra o olho. Quebrei o olho, piso pro bomb já. Peguei um. Dois bomb, dois bomb. Tô com 10 de vida. O Fins tá bom daqui, né? Eu tô dentro da areia. Tão da areia, tão da areia. Tomou 70. Boa, ia, ia. Mercado. Mano, vou dar um dash tão brabo, vocês querem entrar? Calma, espera, espera o drone, espera o drone. Espera o drone, espera esse smoke, vai atrapalhar tudo esse smoke aí, velho. Bora, 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 bora. Nada esquerda, nada direita. Não consigo ver gerador. Ó, céu, 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 céu. Tem um aqui. Ai, trolei, velho. Tem um mercado, o Felírio tá mercado. Tava no reload, velho. Tá, céu, tá, céu. Tem reload com uma bala. Nossa, tem um varanda. Tem dois varandas. Dois varandas e o céu, dois varandas e o céu. Caralho. Matou um varanda. Eu encontrei. É agora, é agora. Boa, toca, esse tal está morto. Pula. Dois jardins. Ó o vibe, dá o que você quer. Monstro. Pula. Ai, smoke de vidro. Meu Deus. Granada e fã. Boa, toca. Mano, o toque ficou pulando o round inteiro no mesmo lugar, velho. Eu vou fazer um rush aqui pra vocês, só homenagem. Homenagem a troar. Vai, rusha, então. Volta, volta. Areia, areia, ali embaixo. Bora, bora, bora. Nossa, tem um mega avançado, cara. Apaguei o foco. Nossa, tem um inimigo. Meu Deus, eu de jet. Nossa, quer. Vamos focar o varandrão. Ah, eu sou B, velho. Ele tá roxando B meio que todo round também, avançado. A varanda tá avançado ainda, eu acho. Ah, tenta matar os caras também. Tá, tá avançado. Fugiu o varanda pra caralho. Paredou meio aqui um. Nice. Varanda, varanda, varanda avançando, Bida. Cuidado, se eu to mais fácil. Pegar as quatro bem, Bida. Pegar as quatro bem, Bida. Aparece a jogar de Alps, velho. Mercado, Mercado. Vamos focar Mercado. Ah, não, era a mina mesmo. Desclaiming deixa eu jogar Lurker. Para o round, velho. Deu back agora, eu vou matar o cara de costas. Boa, boa, boa. Parabéns, bem jogado. Porra, joguei muito, não vem não. Para o round, Bida, para o round. Dois, sete, 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 sete. Aqui não tem nada. Menos 50. Comeu, comeu, comeu. Passa o céu. Que isso? Olha o Manico, velho. Que isso? Mano, esse cara é louco, velho. Mano, que cara doido, velho. Joguinho. Match point. Jogou bem, jogou bem. Fiquei surpreso, velho. Parabéns. O cara rushou aqui, doidão. Boa, boa. Vamos pegar essa área. Vamos com o seu drone, vamos com o seu drone. Tem um céu, tem um céu. Um céu, um jardim. Pode entrar, pode entrar. Jardim dois. Dois jardins. Tem que ajudar eles, Tinha. Dois jardins. C4, C4 tá com ele. Tem que ajudar jardim, tem que ajudar jardim. Tá, eu ajudo, calma. Calma, relaxa, relaxa. Não vou passar. Na moral, você morreu. Tô tomando varado, velho. Tô CP lá em cima da direita. Tô cego. Tô cego. Não sei se o cara fez não, velho. Mano, alguém resgatou uma coisa na loja e colocou o boleto. Aí ela falou zero, zero, cinco, dois, zero, zero. Falou o número do boleto. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vou dronar aqui no meio, vou dronar aqui no meio. Dronar rápido, dronar rápido. Fintz é B, AC é B e o Homem A. Vamo pro A, vamo pro A. Mas tem que passar desse Operator, tem que se pela base aqui. Mas tem que passar do Operator. Passa pulando, Flyer. Então vai revelar ele, vai, vai, vai. Boa. Homem A, cuidado. Céu, céu de AWP. Passei escada. Passei escada. Pontei na caixa verde padrão aqui. Ainda, tocão. Tem que ir na frente ou gente? Ah, beitando pra caralho, doenta porra. Eu não to de gente. Tchau, tchau. Tchau.